A GORANIA Tias caixão Bacaca sardar na biseu Tias caixão e da caixa e da caixa E da caixa e da caixa E a dar em batalhão Tias caixão Tias caixão Que a gente Não me lembro, não me lembro. Vero alfaqasru para Vero alfaqasru para Vero alfaqasru para Dali kwaidada wama din Amni lalaha zara Amni lalaha zara Afaqdali kwaidada wama din Amni lalaha zara Vero alfaqasru para Vero alfaqasru para Vero alfaqasru para Vero alfaqasru para Mухa kwaidada wama din Amém. 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 Não me deixe de mim, não me deixe. Não me deixe, não me deixe. Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano 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 Amém 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 Música 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 É isso aí.